Fala galera, hoje eu vim falar sobre Fire Force, um anime que surpreendeu muitos, que decepcionou muitos, que fez gente ficar na média, mas que, convenhamos, o mangá agora tá realmente incrível. Pode tá achando que eu tô falando isso só por causa da batalha que eu vou falar aqui hoje, mas não é só isso. Vários outros acontecimentos dentro desses dois últimos arcos estão incríveis, tipo aquele capítulo onde o autor decidiu fazer a personagem ficar em vida real, e aí ficou como se fosse um mangá, preto e branco as fotos, em uma sala branca pra aparecer o fundo branco, e ela falando com aquele coisinha de fala de mangá. Eles fizeram aquele capítulo todo desse jeito e você conseguia pegar mais, não sei, uma sensação estranha lendo, foi muito incrível a ideia do cara. Além disso, o arco mostrando o passado da Raul e aí de vocês sabem quem, eu não vou falar porque eu vou dizer aqui que ele tem aquele fim trágico e eu fiquei sem acreditar, ai, se eu falasse quem era, você ia entender logo, mas sério, depois de ver todo aquele desenvolvimento dele da Raul, eu fiquei com tanta dó e, nossa, um monte de subtramas assim pequenas sendo desenvolvidas nesses últimos arcos fizeram um Fire Force, esse mangá ficar incrível. E sim, temos essa batalha aqui, meu Deus cara, como os caras conseguiram fazer um negócio desse? Eu sei que tem muita gente que não gosta do arco, eu ainda não entendo muito o porquê, mas tem gente que não gosta até da Mikasa lá de Toaru e eu também não entendo. Mas é normal que as pessoas não entendam o gosto das outras, isso é comum. Agora deixando isso de lado, vamos logo trabalhar essa batalha que foi incrível do começo ao fim. Ela já não é o primeiro confronto dos dois personagens, então eles já se conheciam porque já tinham se confrontado antes. Mas como eu quero realmente falar só sobre a batalha final que foi incrível, vamos começar pela segunda parte da batalha, que foi no encontro do arco de Amaterasu. O arco da batalha de Amaterasu é o 23º arco da história de Fire Force. Ele se concentra no grande cataclismo que estava para acontecer, já que ele já estava no estágio final. A companhia número 8 das forças especiais estavam tentando impedir os capas brancas de ativarem o switch do Amaterasu, que é o botão. Já que os capas brancas finalmente conseguiram reunir os pilares. Mas como a batalha começa nesse arco, mas vai até o próximo, eu também vou dar uma resumida. Basicamente a gente muda de arco, porque acaba que os capas brancas conseguem ativar o switch e o grande cataclisma começa. E finalmente entramos no arco atual, que é o arco do grande cataclisma que estava rolando. Mas não vamos socar na história agora, vamos socar na batalha. Quando demos início ao arco de Amaterasu, vemos todo o pessoal da oitava companhia indo em direção ao Amaterasu. Até chamam um pessoal especial que estava de passagem. Mas então, Arthur acabou... Quando eles chegaram em Amaterasu, eles começaram a briga com os capas brancas. Mas Arthur, que estava junto com eles, decidiu não se juntar à batalha. Em vez disso, ele acabou se sentando sozinho em um canto e começou a guardar suas forças ao mesmo que se recuperava para sua revanche inevitável contra a Drago. Todos os outros membros entendiam isso e simplesmente deixaram ele lá. Até mesmo quando precisavam de ajuda, falavam que era para Arthur não se envolver. Uma das lutas que estava ficando em uma situação preocupante quase interveio para começar uma luta. Mas ele viu que o oponente ainda estava bem, estou tentando não dar muito spoiler, e ficou de boas e continuou sentado. Ele fez muito bem, porque pouco tempo depois, Dragon finalmente chega com uma grande explosão. E no momento que Dragon chega, Arthur se levanta de onde estava sentado e começa seu duelo. Impressionado com a nova lâmina de Arthur e seus novos reflexos, Dragon elogia o espadachim. Ele fala, É provável que com essas suas novas habilidades você seja realmente capaz de cortar qualquer coisa, exceto um dragão. Antes de tentar esmagar Arthur com um pilar de fogo, Arthur pula pelo ar e escapa, evitando ser atacado. Em seguida, ele usa seu flash violeta para tentar cortar Dragon. E ele realmente até acerta o alvo, mas não consegue fazer nenhum único arranhão. E acaba voando a longa distância depois de receber um dos golpes de Dragon. Conforme a batalha se arrastava, Arthur desferia incontáveis golpes letais em Dragon, mas nenhum faz efeito. No momento em que Dragon começa a esmagar Arthur e não levar nenhum dano de suas espadas, começa a quebrar a confiança do jovem rei. Arthur começa a pensar que poderia ser impossível realmente matar um dragão. E Dragon observa que Arthur agora está lutando não apenas contra ele, mas sim internamente. Estava começando a sentir o desespero. Dragon estava interessado em apenas quebrar a esperança de Arthur. E no momento que ele percebe que estava começando a se sentir desesperado, ele já não tinha mais interesse naquela batalha. Por isso ele sobe para o ar e começa a ficar desinteressado naquilo tudo. Mas nesse momento, Rinal acabou aproveitando que Max estava redirecionando o ataque para acertá-lo. O ataque foi tão forte que conseguiu mandar Dragon para o espaço, assim interrompendo a batalha dele e Arthur temporariamente. Mas Arthur, mesmo vendo seu inimigo no espaço, ainda disse para todos, Dragon vai retornar. Ele não queria mais se sentir tão frustrado quanto se sentiu ao perceber que estava realmente ficando desesperado na sua batalha contra seu oponente. Assim ele pede para Vulcan dar apoio a ele. Assim o tempo se passa e o cataclisma finalmente começa. No entanto, Arthur e Vulcan acabaram voltando até a catedral da oitava companhia. Isso porque Arthur decide que para que ele consiga vencer Dragon, uma coisa era necessária antes. Ele deveria completar a Dragon Question no Super Nintendo. É, referências que não param mais. Vulcan fica perplexo com aquilo tudo, mas decide ajudar Arthur a jogar o jogo e fazer com que ele ficasse mais forte, já que isso era o que ele acreditava. Ambos jogam e quando finalmente chegam na malasmorra final, Arthur agradece Vulcan por estar ao seu lado e continuar mantendo a calma, mesmo nessa situação insana. Afinal, enquanto eles estavam jogando, estava rolando um cataclisma em volta deles. Logo após pegar sua nova espada, Arthur até ajuda Vulcan a encontrar Will, mas isso não é importante agora. Já no espaço vemos Dragon. Dragon tinha sido mandado para o espaço e começou a ver o cataclisma acontecer de lá mesmo. Ele sabia que aquilo era inevitável e começou a ficar cada vez mais entediado. Dragon começa a refençar no seu passado. No passado, Dragon era apenas um garoto que vagava pelo mundo. Ele estava sozinho e era como uma criatura invencível. Muitos acabaram começando a termê-lo, como uma calamidade da natureza, algo que era inevitável. Começaram a chamá-lo de dragão. Nesse momento, Dragon começou a entender que a esperança não existia, já que ninguém poderia vencê-lo, já que ninguém poderia pará-lo. Algo assim era inútil. Então Dragon se entediou do mundo, porque tudo que ele conhecia era o desespero, principalmente o desespero que ele causava. Só que aí Dragon acaba se lembrando de um único corte que havia sido efetuado nele em muito tempo. Esse corte havia sido feito por Arthur. Começa a relembrar da cara que ele fez quando foi mandado para o espaço e lembrou que aqueles olhos não eram de alguém que estava completamente desesperado. Ele então começa a sorrir e desce para a terra dizendo que iria ensinar aquele garoto que era desespero. Ao mesmo tempo que parecia que ele estava muito animado com a chance de batalhar contra Arthur novamente. Assim ele vai até cair na Baía de Tama, onde era o lar de um vulcão submarino gigante. No momento que ele chega, o vulcão entra em erupção. Foi como um rugido avisando para Arthur onde ele estava, para que ele viesse a seu encontro e a batalha começasse. Assim Arthur aparece no vulcão perto da Baía de Tama também, prometendo libertar o dragão de seu desespero e salvar o mundo com essa batalha. Quando Dragon derruba Arthur no ar, o cavaleiro se esconde em uma tempestade para atrair a energia de sua lâmina e assim cortar Dragon. Naquele momento, Dragon se impressiona porque aquele corte finalmente tinha conseguido retirar sangue de seu corpo. Dragon fica feliz com a situação e reconhece Arthur como uma pessoa e como um oponente digno. Assim, Arthur começa a lançar um contra-ataque em chamas em Dragon, forçando o Dragon a ter que bloquear pela primeira vez. Afinal, aqueles golpes finalmente poderiam retirar sua vida. Dragon utiliza novamente um pilar de fogo e joga Arthur no meio do oceano e assim persegue ele pelas profundezas, contraindo os choques elétricos da espada de Arthur. O dragão ruge e declara que o mundo era pequeno demais para ambos existirem nele. A batalha continuava e cada oponente ficava pressionando o outro com a ofensiva mais forte cada vez mais. Arthur joga Dragon no meio da tempestade e libera um flash violento de oito golpes. Arthur ataca sem pensar muito, cortando até mesmo as nuvens ao redor. Quando finalmente ele corta a barriga de Dragon, em sua alegria, Dragon se transforma em seu corpo totalmente de uma forma blindada e aumenta sua velocidade ainda mais. Com a velocidade tão forte, ele agarra Arthur e joga na atmosfera e continua correndo, até chegarem na segunda lua. A batalha continua por um tempo no espaço do vácuo, mas por causa da falta de oxigênio, já que Arthur ainda precisava de oxigênio para respirar, ele começa a desmaiar. Com a perca de oxigênio, Arthur começa a demonstrar vários tipos de sintomas diferentes, dor de cabeça, náuseas e começa a ficar cada vez mais inconsciente. Dragon começa a lamentar aquilo. Começa a dizer, mesmo que você seja um oponente digno, você ainda é humano. É claro que não poderia vencer um dragão. Ficando decepcionado com aquele resultado, começa a só voltar para casa, mas escuta um barulho. Ele vê aquele homem se levantando e utilizando um anel. Arthur havia equipado o Star Ring e vira-se para Dragon. Dragon o viu aumentando sua força cada vez mais e então começou a entender o que aquele garoto tinha feito. Aquele garoto finalmente entendeu o que era o Adola. Utilizando o anel, Arthur finalmente foi capaz de utilizar o poder do Adola. Assim, Arthur é capaz de criar um plasmite mais forte e começa sua batalha final contra Dragon pela última vez. Mesmo no espaço, Arthur continua seus ataques implacáveis. Enquanto o cavaleiro ataca o dragão, o dragão ataca o cavaleiro com uma chama ainda mais assustadora. Vemos o corpo de ambos começarem a deteriorar e cada ataque fazer um estrago mais horrível no oponente. Mesmo assim, Arthur não se desespera, Arthur não recua. Arthur continua seu ataque, mesmo ficando em uma situação cada vez mais horrível. Arthur fala que prometeu para seu amigo, aquele demônio que iria proteger o planeta até que ele pudesse voltar e ser um herói. Ele fala que havia prometido para seus amigos que iria derrotar o que era invencível. Que havia prometido para Vulcan que havia ajudado ele em sua última missão que iria conseguir fazer o impossível. Que iria vencer o desespero. Dragon acaba rindo daquela situação falando que era impossível. Que um humano nunca poderá vencer um dragão. E ainda ri falando que Arthur fala como se existisse alguma chance de voltar. Ele fala que não existe alguém que enfrentou um dragão e conseguiu voltar para contar a história. Assim, Dragon ataca Arthur com sua mão em forma de garra, atacando de uma forma violenta. Arthur percebe que aquele movimento era perfeito. Arthur ataca a mão de Dragon no último momento, mas acaba custando seu olho. Depois, Arthur sacrifica sua mão esquerda. Mas graças ao sacrifício, ele conseguiu acertar um golpe crítico em Dragon. O corpo de Arthur estava cada vez mais acabado, cada vez mais destruído. Mas ele fala que iria manter seu juramento. Ele queria manter sua promessa de voltar. Dragon grita que aquilo era egoísmo da parte dele. Que não existia uma maneira dele voltar desse jeito. Arthur fecha os olhos e percebe que realmente, desejar conseguir voltar seria demais. Mas aquilo não enfraqueceu, não desesperou, não tirou sua postura. Porque Arthur havia se preparado mentalmente para sua própria morte. Mas mesmo assim, ele iria dar um fim àquele dragão. Arthur percebendo que seus ataques não iriam derrotar o dragão sem chegar perto. Arthur avança com tudo para seu ataque final. E diz a Dragon que eles deveriam aproveitar essa luta até o fim. Enquanto Arthur pula na direção de Dragon. O mesmo libera uma torrente de chamas enquanto Arthur pulava para sua frente. Seu corpo é esgalfeado pelas chamas. A parte inferior total de Arthur é totalmente queimada. Mas o rei cavaleiro sorri e balança sua lâmina para baixo. Liberando um flash violeta. E consegue separar o corpo de Dragon. Dragon percebe que aquela situação era a que ele mais esperava. Uma situação onde sua vida estava em risco. Arthur utiliza suas últimas forças para fazer com que seu flash violeta ficasse extremamente mais forte. Ao ponto que conseguisse atravessar a Dragon. Dragon começa a rir e começa a se alegrar. Ele fala que sua vida realmente foi extremamente animada. Porque pôde chegar naquele momento. Pôde ver com seus olhos alguém. Um cavaleiro que carregava a esperança em seus punhos. E conseguiu derrotar o desespero. Arthur continua a descer seu ataque de espada. E finalmente corta o dragão por inteiro e o mata. O dragão é totalmente desintegrado. E enquanto isso era apagado. E elogia Arthur por matar o imortal. Ele agradece por Arthur ter mantido sua esperança até o fim. E mostrar que existia algo além do desespero de um dragão. Arthur sorri quando o dragão diz a ele que está feliz por eles se conhecerem. Sozinho no vazio Arthur grita para a terra. Para Shira. E declara que ele é o rei dos cavaleiros. E ordena com as suas últimas palavras. Shira, diabo, acorde. Você tem que se tornar um herói. Eu finalmente me tornei o rei cavaleiro. Então não falhe agora. Mantenha sua promessa. E em seu pensamento. Arthur começa a fechar os olhos. E pensar que Shira já era o suficiente para cuidar do resto. Ele solta seu escálibo. E fecha totalmente os olhos. Arthur começa a vagar no espaço. E morre sozinho. Mas como o nosso querido Shinigami que fez uma participação especial no mangá já avisou. Aquele homem era Arthur Boyler. Ele viveu na ilusão. Ele teve sonhos acordados. Imaginou coisas impossíveis. Imaginou seres impossíveis. Ele viu o impossível. E sonhava com o fantástico. A maioria das pessoas vêem esse tipo de pessoa como apenas um bobo. No entanto, aquele homem. Ele se divertia com essa bobagem. Ele aproveitava a vida ao máximo. Ele testemunhou a combustão espontânea humana. Ele testemunhou seus pais o abandonando. E ele tendo que viver sozinho. Mesmo assim. Mesmo com todo o sofrimento e dor ao seu redor. Além do desespero que havia sido lhe causado. Ele nunca se entristeceu. Ele apenas conhecia seu prazer. Graças ao seu delírio. Ele pôde aproveitar sua vida ao máximo. Ele realmente é a definição de um bobo. Mas mesmo assim. Ele viveu a vida completamente. E agora em seus últimos momentos. Ele finalmente pôde se esforçar. Para desfrutar o máximo. A morte. E esse é o final do Rei Cavaleiro. Aquele que conseguiu aproveitar a vida e a morte. Aquele que fez de tudo para ajudar seus amigos. E aquele que realizou seu sonho. Aqui tanto Arthry quanto Dragon morrem. Mas graças a seus sonhos serem realizados. Eles conseguem morrer com um sorriso no rosto. Que coisa foda foi essa. Que batalha cada capítulo dela. E nossa que final. Meu Deus. É tão ruim assim fazer um bagulho desse. Sério. Quantos animes hoje em dia. Ou mangás. Não matam os personagens. Eu não quero ser do sádio. Que eu estou falando que tem morte. Que você pode aproveitar. E cara. Eu adoro o Arthry. Eu vou ficar triste pra caramba. Porque ele não vai estar mais com a gente. Mas olha só. Ele morreu. E tipo. É o fim pra ele. E mesmo assim. Foi num momento tão foda. Que compensou. Meu Deus. Eu sempre vou me lembrar dele mesmo. No outro. Então a morte valeu. Não é tipo a morte do Akama Gakio. Que todo mundo tem que morrer. Mas ao mesmo tempo. Não é tipo um. Um daqueles. O mais recente foi Back Cover. Que tinha um personagem lá. Que se vocês estão acompanhando o mangá. Vocês sabem que morreu. E do nada voltou. Pesado pra caramba. Isso que aconteceu com o Arthry. É. Mas é lindo cara. Foi foda. Tanto que você pode ver lá. Nos comentários do capítulo. Todo mundo. Ficou prestando uma homenagem a ele. Ele foi mais do que um protagonista. Nessa batalha final. Toda a história de vida. Toda a trajetória que ele teve. Foi tudo pra esse momento. E foi incrível. Foi uma batalha de. Mesmo que você diga. Ah. Mas essa batalha teve algumas coisas estranhas. Tal. Teve. Não cara. Não teve. Não. Não importa os problemas. Ele compensou tudo com a reta dele. O que nós vimos. Não foi só a história. Herói. Foi realmente algo. Mais profundo. Algo que emocionou. Algo que marcou. E por isso eu tenho certeza. Se o resto do mangá continuar como foi essa batalha. Fireforce vai terminar muito bom. Mas aqui também vão minhas homenagens ao Rei Cavaleiro. Afinal ele está morto. E foi incrível demais a história dele. Por isso se você não gosta de Arthur. Você tem alguma coisa errada. Mas era só a plenagem. Valeu. Obrigado por assistir o vídeo. Valeu. Preste aí suas homenagens ao grande Arthur nos comentários. Mesmo que seja só um F Arthur. Vai ser algo que vai saber que mais gente ficou marcada com essa história. Vamos tentar nos esforçar o máximo. Para conseguir viver uma vida como ele viveu a dele. Aproveitando o máximo a vida. E então conseguindo encarar a morte com um sorriso no rosto. Essa é a aprendizado que eu vou levar dessa batalha incrível do Arthur. Do personagem Arthur ao todo. Bom. Era isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. E aí